Olá a todos! O Filmora chegou para fortalecer o seu criador de vídeos interior. Hoje vamos falar sobre gravação de voz. Quer você esteja narrando um vlog de viagens ou apresentando um tutorial, a locução é uma excelente forma para contar sua história ou partilhar instruções sem interferir com o conteúdo visual. Existem duas formas de abordar a gravação de locuções. Primeiro, você pode editar seu vídeo e depois gravar sua voz posteriormente. Ou pode gravar a locução e editar o vídeo sobre a gravação. Recomendamos gravar primeiro a locução, pois você irá falar mais naturalmente. Desta forma, não terá que andar atrás dos visuais ou se apressar para acompanhar o vídeo. Está nervoso e não sabe o que dizer? Escreva um script ou um rascunho e pratique algumas vezes até se sentir confortável. No Filmora 9, gravar a voz requer somente alguns cliques. Veja como fazer. Comece por conectar seu microfone ao seu computador. Se tiver um microfone externo, pode usar. Mas recomendo usar sempre um microfone externo como este. A seguir, inicie o Filmora 9. Agora que você está pronto para gravar, encontre o botão da gravação de voz à direita na barra de ferramentas da linha de tempo. É semelhante a um microfone. Clique neste botão para abrir a janela de gravação de áudio. Aqui você pode escolher o dispositivo de onde pretende gravar. Selecione o microfone externo. Se quiser gravar a sua voz após editar seu vídeo, pode silenciar o projeto para evitar a captura de sons presentes no vídeo. Esta é toda a configuração necessária. Agora pressione no botão vermelho do microfone ao centro. Terá uma contagem decrescente de 3 segundos para se preparar e depois irá começar a gravar. Quando estiver concluído, pressione novamente o botão vermelho para parar a gravação. Clique em OK e você verá que a locução está no painel de mídia e na linha de tempo. Você pode editar a faixa de locução como editaria qualquer outra faixa de áudio. E é isso. É assim que você grava a voz no Filmora 9. Se achou este tutorial útil, não se esqueça de dar um like. E se quiser saber mais truques e dicas de edição no Filmora 9, clique no botão para se inscrever. Até o próximo vídeo e boas criações!